Bom galerinha, vocês viram o que aconteceu no último episódio né, eu tô muito triste, mas eu juro pra vocês que eu vou fazer de tudo pra salvar essa vila Então eu quero saber quem tá comigo galera, quem tá de verdade comigo, quem tá fechando de verdade comigo nisso galera, porque meu, sério, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, sério, muito mesmo Então meu, cada like que você der, é um pedacinho a mais de luz que você coloca aqui no mundo galera, então por favor meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho galera Porque meu, eu quero ver quantas pessoas tá junto comigo, então comenta aqui embaixo, Boruto, eu tô com você, porque meu, eu vou precisar de vocês pra caramba pra salvar esse mundo ninja E eu juro pra vocês, que eu vou salvar esse mundo ninja, junto com vocês, então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e fiquem com o vídeo agora que tá muito louco Eu não acredito que esse Zetsu fez com a minha vila, olha isso, eu tava aos poucos essa escuridão se espalhando pela minha vila Essa voz, é do tio Sasuke, tio Sasuke! Boruto, vai, vai lá Tô indo, tô indo, tô indo, calma, 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 eu não senti a cara do meu pai, o que aconteceu com ele? Vai indo pro outro lado, não, sem pergunta, tem que socorrer o pessoal, vai Tá, 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 já encontro vocês Tá Tio Sasuke, tô aqui em cima, filho, cuidado, tá bom, papai? Boruto Meu Deus do céu Tio Sasuke A gente sentiu o que que tava, o meu clone, eu deixei um clone meu aqui na casa, acho que ele falou contigo, não falou? Falou, olha o que aconteceu com a vila O que que é isso? Cuidado, não, não vai, não vai lá, não vai lá, não vai lá, calma, calma Ai, o que é isso? Calma, 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 calma Foi o Zetsu, tio Sasuke, o Zetsu foi isso com a nossa vila, olha isso! Meu Deus E sabe o que é o pior? Hã? Vê se você consegue sentir o cheque do meu pai, da minha mãe, da Naomi, de todo mundo Pera, deixa eu tentar ver Vamos ver se você consegue sentir Não, não consigo Agora eu tento sentir o lado maligno deles O que que é isso? O que que é isso? Eu tento sentir todo o chakra de todo mundo da vila Por que que tá tudo assim? Ai, a minha teoria de Sasuke é que o Zetsu meio que controlou todo mundo com essa escuridão, sabe? Ai, o que que é isso? Sasuke, calma! Ai, 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 ai Sasuke, 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 não! Sasuke O que que é isso? Essa escuridão toma conta dos outros Não sei como ela consegue controlar as pessoas que tão dentro dela Pera aí, mas você tava, você ficou nessa escuridão? Eu fiquei, mas eu não sei porque eu não fui atingido por isso Você não foi atingido? Então isso é muito proveniente de energia maligna Ai, meu Deus do céu E sabe o que é o pior? O Zetsu, ele pode ficar até três vezes mais forte nessa escuridão Quatro vezes mais forte Cinco vezes mais forte na escuridão Meu Deus Mas, peraí O que? Boruto O que? Se você não, se você não é afetado Vamos tentar uma coisa, faz o seguinte O que? Vai um pouquinho pra frente E concentra todo o seu poder aí Nessa parte maligna Vai Tá Vai fazer de salvo Eu consigo Eu consigo Será que se eu usar todo o meu chakra Eu consigo fazer todo mundo voltar ao normal? Vem pra cá, vem pra cá mais Vem pra cá mais, pra cá Mas, mesmo não voltando ao material normal Mesmo assim você consegue Tirar a neblina Isso cansa muito Só essa partezinha Ela cansa muito do Sasuke Energia maligna, mas mesmo assim você consegue Mas o que que é isso? Como você consegue fazer isso? Eu tenho um chute Eu acho que eu sei que pode ser isso O que? Você sabe que o meu Jogun É meio que o A luz, né? Verdade É o olho da luz E isso é a escuridão Então eu acho que é meio que o Ying Yang, sabe? Tipo Então Eu acho que eu consigo Todas as pessoas de volta ao normal Só que vai saber o que elas estão fazendo agora Só que vai saber o que Só que eu acho Eu acho que tu vai ter que treinar muito esse seu poder Pra tu conseguir controlar E conseguir tirar Esse poder negro daqui Poder maligno Ai meu Deus do céu Por que que o Zetsu faz isso com a gente? Eu tô perdendo a cabeça Tu sasso Isso aqui eu acho que é só o pequeno poder dele, hein? Será? Acho que ele tem muito mais habilidade do que só isso Não é possível que ele seja mais forte do que isso Eu acho que sim Em pouco tempo Ele conseguiu fazer isso brincando O que que ele poderia ter feito? Por que que eu fui zombar dele? Por que que eu fui zoar com a cara dele? É, parece que ele não tá Peraí Você zoou a cara dele? Eu falei que ele não tinha atitude de fazer nada Que ele era um inútil Você não fez isso Você sabe que ele é um dos seres Um dos seres principais da Terra, né? É, mas ele não parece ser tão forte assim Eu tava batendo nele Só que ele não era Ele fez isso Você sabe que aquilo lá era só um avatar dele, né? Você sabe o que que é um avatar, né? É apenas uma pecinha controlada Que raiva! Tá, eu preciso fazer todo mundo voltar ao normal Lembre-se que ele derrotou o Madara só com um golpe Isso é verdade, né? O Madara era um ninja muito forte, né? E era o Madara com as células do Hashirama E de injurik das 10 caudas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sabe o que que eu tô imaginando? O que? Bom Se pra voltar a vila ao normal A vila Que é um lugar grande Mas não é tipo assim Igual o mundo inteiro, né? E se ele colocar o mundo inteiro nisso? O que que eu vou fazer? Como que eu vou ter tanto chakra pra fazer isso? Pra voltar tudo normal? Não sei, mas só sei que você Quando voltar tudo normal Não vai ser que nem antes Se afetar o mundo inteiro Olha só Virou tudo terra Isso é verdade Mas Que droga Eu tô ficando sem saída de Sasuke Eu não sei mais o que fazer Ele tá com a Sarada Ele tá fazendo isso com a vila Daqui a pouco vai estar todo mundo Maligno Meu pai A minha mãe Será que eles estão? Eu acho que sim Eu tô sentindo o chakra deles maligno É Eu também tô Mas O Naruto afetado por isso? A Sarada? A Sarada tá com ele, né? É Será que meu pai Até meu pai é afetado com isso? Nossa Pensando bem Ele Não sai Meu Deus do céu Eu acho que meu pai E vocês são os únicos Que podem escapar disso Porque o resto Eu acho que eles não vão ter Talvez teu pai conseguiu Por causa da besta Acho O manto da besta Tio Sasuke O que? O que? É impossível Eu vou acabar com eles Aqui e agora Zetsu Negro O que? Ele me ataca de longe Só se cuidar Vocês acham que vocês podem me derrotar, é? Tio Sasuke Ele tá atacando de muito longe De muito longe Como isso? Será que é o poder verdadeiro dele agora? Eu acho que sim Eu vou tentar Eu usar meu poder agora Contra eles, tá? Tá, vai Olha isso De muito longe De muito longe Como eles estão te atacando Tão longe assim? É por causa da escuridão Eu acho Só que eles ficam mais fortes Aqui perto Ai, de todo lado De todo lado Eles estão me atacando Sabia que cada um Desses avatares meus É proveniente De destruir uma cidade inteira? Zetsu Não tá bom pra você não? Você já fez isso com a minha vila Não tá bom isso pra você não? Eles estão me atacando muito longe também Calma Tio Sasuke Eu vou te ajudar Não caiam Eu estou usando o mesmo ataque Que nem o do Do punho invisível Isso não é possível Isso não Soco de chakra E eles são fortes Eles são resistentes Eles estão ficando mais fortes Na escuridão Tio Sasuke Cuidado Cuidado A escuridão vai tomar todos vocês A gente não Ai, que que é isso? O que? O que que tá acontecendo? Zetsu Enquanto eu tiver os meus olhos Eu vou lutar contra você O que que você fez não? Que vagabundo? Tio Sasuke Olha aqui O que? Bruto Olha o que tá acontecendo aqui Não, não, não Tá se espalhando Tá se espalhando Não, não, não Tio Sasuke Vamos logo Vai ganhar na escuridão, Sasuke Não, Tio Sasuke Não, Tio Sasuke Quase Saiam de perto Tio Sasuke Tio Sasuke Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, Tio Sasuke Não, Tio Sasuke Volta ao normal Volta ao normal Tio Sasuke Volta ao normal Por favor Temos que derrotar todos eles Derrotar Tio Sasuke Vamos fazer o seguinte Atrai eles Atrai eles todos Atrai todos Vem, vem, vem Pera aí Vamos tentar Eles ainda vêm pra cima de mim Que droga Que droga Eu vou derrotar vocês Estou atraindo eles Isso, isso Atrai eles Ah, eles conseguem atacar Muito longe Esse é o problema Eu vou derrotar todos vocês Eu vou acabar Com todos vocês Braco Por outro Calma, Tio Sasuke Resiste, por favor Por favor Você é a única Salvação que eu tenho aqui Tio Sasuke Senão eu vou ser o único E eu não vou saber o que fazer Sério Eu vou acabar perindo a cabeça Se você não estiver aqui Tio Sasuke Eu vou usar todo o meu poder agora Como que eu fui parar aqui? Tio Sasuke O que eles estão fazendo? Usa o Suzano Usa o Suzano É verdade Você tem razão Vocês vão ver agora Vocês estão me irritando já Vocês estão me irritando Não me subestimem Certo Enquanto eu tiver esse olho Você nunca vai ganhar de mim Nunca mesmo Boa Tio Sasuke Vamos derrotar eles logo A gente não pode deixar isso se espalhar pela vila A gente não pode deixar Boa Tio Sasuke Boa Tio Sasuke isso mesmo Vai 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 Relaxa que eu vou ganhar todos eles Eles estão muito fortes mesmo assim Ai não 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 Tio Sasuke calma Calma não fica ali Não fica ali Senão a gente vai ser atraído por lá Tá Que canseiro hein Nem me diga Meu Deus do céu Eu estou muito cansado Tio Sasuke você está bem? Eu cansei Eu quase poderia ter morrido Se não eu tivesse ativado a habilidade Tem mais um ali Esses caras não ficam Calma eu vou Eu vou atrás Derrotar eles Tio Sasuke você quase foi pro lado escuro Você quase caiu nisso Tio Sasuke É uma coisa que pega na gente Ele engole a gente Entende? Então se você Que é um dos shinobis mais fortes Que eu conheço Ficou assim Ai droga Estava começando a expandir Imagina os outros Imagina os outros Eu acho que só você e meu pai Vai conseguir sair disso Tio Sasuke Tá pera Eu tenho que cuidar Pra não pisar ali Aí pronto Eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisa O que? Eu tenho que treinar muito O meu olho agora Porque esse olho vai ser um negócio Que vai salvar a gente Eu acho que tu vai ter que ficar Uns meses treinando isso aí hein E depois Tio Sasuke A gente vai ter que ir atrás Dos Zetsu verdadeiros E acabar com ele De uma vez por todas É verdade Eu vou ter que dar uma Uma vasculhada pelo mundo Pra saber Onde pode estar O palácio desse Zetsu Mas é incrível né Um olho que eu Meio que nasci com ele Vai ser meio que a salvação do mundo Eu acho que O olho que a gente mesmo Menos subestimou É o que vai salvar a gente Eu espero que meu Joga Tenha chakra suficiente E consiga Salvar esse mundo Porque é nossa última salvação Eu tenho fé disso Eu tenho fé disso Eu tenho fé